DIGA! Fala galera, aqui é Eduardo Guerra no canal 3DUS com mais 5 minutinhos de guerra E já que eu tô com 5 minutinhos de guerra, hoje eu vou falar pra vocês sobre 5 motivos Pra você apoiar o jogo Cosmos no Catarse Então, segue a vinheta! Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd A loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar Bom galera, fazendo um resumão aqui O Cosmos é um jogo com a temática meio espacial Que não é espacial de nave espacial, mas espacial no sentido de que você é um planeta Certo? E tem que, um protoplaneta na verdade, um planeta em formação E você tem que conseguir ajustar ali a sua gravidade Os seus atributos ali de spin, temperatura e tal Atmosfera, né? Pra conseguir vencer o jogo Tá? Então eu vou falar aí 5 motivos pra você apoiar O jogo tá saindo pela Dijon Jogos, tá no Catarse Já financiou, já bateu meta E aí se você não entrou no financiamento ainda Certo? Vai aqui 5 motivos pelo qual vale muito a pena Você entrar no financiamento desse jogo Então o motivo número 1, certo? É a temática, digamos assim, fora da caixa Eu já falei várias vezes aqui que eu gosto muito de jogo que é diferentoso Que tem ali uma temática, alguma coisa bem diferente E o Cosmos, um jogo que você é um planeta Que no tabuleiro você fica em órbita em torno de uma estrela E fica atraindo com a sua gravidade elementos ali Nossa, que negócio diferente Que ideia fantástica Então assim, o tema diferente Às vezes tem gente que não gosta de ter jogos com um tema muito parecido E tal, às vezes aparece aí Zumbi, aparece um monte de jogo de zumbi Vikings, um monte de jogo de Vikings Mais o que que entrou na moda aí? Agora Marte, um monte de jogo de Marte Agora esse é muito diferente Uma temática bem inusitada Então, para você ter um jogo aí diferente Com um tema diferente na coleção Vale a pena ter o Cosmos Certo? Então, motivo número 2 A arte Gente, a arte desse jogo está fantástica Eu fico imaginando Chegar para um artista e falar assim Desenha aí uma nebulosa Desenha aí um planeta Desenha aí um planeta com uma lua E nossa, mas assim As ilustrações são coisas assim De tirar o fôlego assim E aí você não precisa acreditar em mim não Entra aí na página do financiamento Que está aí embaixo E olha lá as cartas O tabuleiro A caixa Que está assim Está fantástico mesmo As ilustrações Estão uma coisa assim realmente Excepcional Certo? E aí vamos aqui para o 3 Que é o fato De ser um jogo Que está sendo publicado Pela Dijon Jogos Que tem um excelente histórico aí No financiamento coletivo Então é uma empresa que já financiou Dois jogos E sempre assim Teve um histórico De cumprir aí Com o combinado No Parque de Mislis Que foi o primeiro jogo Que a Dijon financiou Ele chegou a ter um atraso Mas sempre houve uma transparência Muito grande do que estava acontecendo No caso teve um problema de cores E aí Ao invés de pegar E empurrar aquilo E deixar o pessoal reclamar E trocar Não Ele foi lá Trocou tudo Acertou as cores Para ir exatamente Do jeito que o jogo Tinha sido planejado Para os apoiadores Então isso daí Excelente Com o Herói de Sanvilano Que inclusive é um jogo meu O jogo saiu Tipo sei lá Dois meses antes Do que estava Ou mais Não lembro Do que estava Tinha sido prometido Ele já estava sendo entregue Para os apoiadores Então assim Ficou pronto Muito rápido E sempre com uma qualidade top Então o fato De ser a Dijon É muita gente Desconfia aí Financiamento coletivo Vai atrasar muito Não tem transparência E tal Isso realmente acontece Com algumas empresas Mas não com a Dijon Então A Dijon tem um histórico Muito respeitável Digamos assim Em termos de financiamento Coletivo Você pode confiar Que com o Cosmo Com certeza Não vai ser diferente E aí eu vou Para o motivo Quatro Que é o casamento Entre a temática Que é inusitada Que eu já falei E as mecânicas Então assim Nossa É muito legal A forma Que as coisas São implementadas Você tem ali Os elementos Ali Ferro Oxigênio Nitrogênio O carbono E aí É muito temático Como você usa Aquilo ali Por exemplo Como é que é a questão Dos eventos Que acontecem Todo turno Aquilo ali afetando Por exemplo A temperatura Do seu planeta A parte do spin E por exemplo Você aumenta A sua gravidade Aí você consegue Atrair elementos De mais longe Você aumenta Ali o seu spin De certa forma Aquilo ali Dá ali O campo magnético Você consegue fazer Mais ações Por rodada Então assim É tudo muito Bem casado Sabe É tudo muito temático As ações O nome das cartas Ele tem um deck building Que você vai comprando Você tem ali Os micro-organismos Que começam ali Com o seu planeta Que pode dar Uma habilidade especial Para ele Então assim Casamento perfeito E aí Isso leva a gente Para o quinto motivo Que na verdade É mais importante Que todos os outros E só ele Já seria suficiente Que é O jogo É muito bom É bom Às vezes pode ter Isso tudo Pode ter Temática maneira Pode casar bem Mas na hora que você joga O negócio Emperra E o Cosmos não Ele é muito gostoso De jogar Tem um gameplay Aqui no canal Que a gente fez Aí no Tabletopia Que com essa Questão da pandemia Não está dando Para a gente Se encontrar Para jogar Mas a gente está fazendo A jogatina virtual Está se juntando Então você pode ver Como é que é o jogo E é um jogo Delicinho de jogar Sabe Com escolhas Interessantes Com coisas Sabe Legais Para você fazer Aquele jogo Uma coisa que eu gosto Muito Aquela sensação De evolução De você ir conseguindo Cada vez Fazer mais ações Cada vez Ter ações Mais eficientes Então assim Muito legal Mesmo Me diverti demais Jogando Eu já tinha jogado Protótipo antes Uma versão anterior Na verdade Não mudou Tanta coisa Assim Desde que eu joguei Desde que eu tinha jogado Mas joguei agora No Tabletopia A versão final Ou quase final Do jogo E está excelente Está excelente Muito legal Muito divertido É um jogo Que vai estar Na minha estante E vai ver mesa Um monte Então como eu falei Só esse quinto motivo Já era o suficiente Então é isso Daí galera Vamos apoiar o Cosmos Deixei o link Do financiamento Aqui embaixo Certo E espero que Com esses cinco motivos Tenha ajudado você Que está na dúvida Ainda se decidir É isso daí Um abração E até o próximo vídeo